Música Fala aí meus amigos traders, como que vocês estão? Excelente sábado a todos vocês Tem bastante novidade aqui no canal PlattTrade O maior conteúdo de opções binárias Exclusivamente da Binary.com Da plataforma corretora Binary Então se você gosta de robôs Operar manualmente ou utilizando Estratégias manuais com robôs Você está no lugar certo O canal PlattTrade está com 6.220 inscritos O maior canal exclusivo de robôs Da Binary.com do Brasil Estamos aqui para mostrar para vocês Que é possível lucrar É possível ter uma renda extra Você alcançar a sua liberdade financeira Com as operações nas opções binárias Você que é iniciante Não conhece ainda o canal PlattTrade Não tem experiência no mercado de opções binárias Assistam esse vídeo aqui Da capa É muito importante vocês assistirem Que vocês vão aprender A fazer o cadastro na Binary E receber um robô de graça Na descrição Vocês vão baixar um robô seguro E vocês vão aprender uma estratégia manual Bem legal e segura Para vocês operarem na Binary.com Então se você curte robôs e estratégias E todo dia um conteúdo inédito Para vocês Basta se inscrever e assinar o sininho de notificação Após isso vocês podem clicar em vídeos Todo dia o canal PlattTrade vai colocar para vocês Um vídeo Todos os dias Teremos vídeos para vocês assistirem e degustarem As nossas operações na Binary.com Tenho certeza que vocês vão gostar Esse vídeo aqui eu coloquei ontem Há 20 horas atrás Olha Tá com 709 visualizações Foram 180 likes E 3 pessoas não gostaram Cliquem Sempre mostrar mais Para vocês Lerem todo o conteúdo Vamos ver os comentários O Valdeilson Canal top e transparente Sempre falando a realidade Vamos que vamos Tamo junto meu amigo Valdeilson O Victor, o irmão, falou o seguinte Deixando aquele like Investimento Bitcoin Já deixei o like Comprei o Pantera hoje Sensacional Vamos lucrar O Célio O Tarek Quando você pode Faz o Leopardo participar mais no canal Beleza E hoje teremos a operação dele Célio Então aproveita bastante O Ademir já mandou o papo aqui Like como sempre Show Isso aqui é para vocês verem O quanto que o nosso canal PlattStrade Está sendo reconhecido pelos nossos inscritos Sempre rumo a vitória O Ranieri Aqui já colocou o seguinte O Rafael Carrara Simplesmente o melhor canal sobre a Binary Comprei o bot Pantera E a Surreal Estou batendo consistentemente As metas diárias da planilha Parabéns pelo canal Tarek E também pelas ajudas Do Michael No grupo do WhatsApp Estão ajudando muito Sucesso para vocês Urgente Tarek Avisa os inscritos Que tem vários Canais sobre operações Na Binary Maquiando Adulterando a edificação da conta Virtual para real Hoje mesmo encontrei Mais um canal Beleza Vamos ficar por conta Rafael Tem sempre um Zé Ruela Que faz isso O W Games Vídeos ótimos Está de parabéns Está me ajudando muito Queria saber Quanto que está custando os robôs É só entrar em contato Pelo e-mail W Games O Maciel Já colocou No vídeo de ontem Tarek e Michael São os melhores Parabéns O Paulo Bom dia amado Já tinha conta com a Binary Já sou inscrito no seu canal Como devo proceder Daí para frente Grato Amigo É só assistir aquele vídeo Que eu citei no início Vocês vão ficar por dentro De tudo Tá bom O Jefferson Mais um like Top vídeo Cada vídeo Uma verdadeira aula Gratidão Olá Posso fazer depósito Pelo cartão bancário O que você acha Olha eu sempre fiz pela Superdigital Só que a Binary Não aceita mais pela Superdigital E agora tem várias opções Até o Itaú Tá Então você pode fazer Pela sua agência bancária Testei o bot Muito legal Muito bom Vou baixar Estou saindo de férias E quero aprender Então isso aqui Mostra para vocês O quanto que os nossos inscritos Estão por dentro do nosso canal Estão nos acompanhando Clique em sempre mostrar mais Vocês vão fazer o cadastro Por esse link Por que? Você que tem uma banca pequena Uma banca quebrada Ou então você nunca colocou saldo Na Binary Se você não tiver o conhecimento Não adianta Você vai perder sua banca Para que você não perca Faça o cadastro por esse link Que você vai receber Uma surpresa sensacional E um robô Fornecido exatamente por mim Pledge Trader Esse cara que está aqui Então para quem me conhece Eu sou o Tarek Eu sou o dono do canal Pledge Trader E eu estou aqui para mostrar para vocês Que é possível lucrar E ter Conquistar a sua liberdade financeira Na Binary.com E eu sou um exemplo disso Então temos aqui também Nosso grupo do WhatsApp Facebook A página oficial Telegram Twitter E temos o Instagram Se você não sabe o que são os robôs Leiam esse texto todo Como utilizar os robôs Como eu consigo os robôs E aprendo a utilizar E para quem não sabe Nós somos o maior canal de bots O maior canal de robôs do Brasil E vamos estar te dando suporte 100% free Para você dominar toda a utilização dos robôs Então cola com a gente Que não tenha sucesso Contatos e parcerias Splatstrader.gmail.com Se você tiver um conteúdo legal Você tem uma empresa Que quer que a gente anuncie o seu produto aqui Ou quer divulgar o nosso canal no seu Ou o seu no nosso Entre em contato com a gente Que a gente consegue fazer uma parceria Perfeito Então provamos em nossos vídeos diários Com uma gama de estratégias manuais E utilização de robôs Oficiais e gratuitos Em conta real Então galera Não tem Fio YouTube O Google mandando mensagem aqui Do além Não sei de onde Mostrando o quanto é possível Lucrar de forma Verdadeira e segura São mil robôs vendidos No mundo inteiro galera Então se você está cansado De quebrar sua banca Busca uma renda extra Cansou de investir em pirâmide E quer aprender a fazer um day trade Consistente É só nos acompanhar E os robôs de graça A gente posta aqui todo dia Todo dia que a gente postar um robô de graça Incluindo hoje É só ler até o final Que vocês vão conseguir Baixar exatamente Isso que eu estou falando Então não tem segredo Cada vídeo nosso Tem opção aqui Para você dar o like Por que você deve dar o like Já que você já está no vídeo Já pode dar o like Porque o nosso canal Vocês já sabem Que nós somos O maior canal do Brasil De bobôs Vocês já sabem Que todo dia A gente posta o conteúdo inédito Para vocês Um robô Ou uma estratégia Então ajuda A gente O YouTube coloca Os nossos vídeos na frente Quando você dá o like Então por gentileza Não custa nada Dar o like E ajudar o canal A galera só quer robô A galera só quer lucrar Mas ajudar o outro Ninguém quer Então vamos cada um Fazer a nossa parte E ajudar o canal Platistrader Só deixar o like aí Perfeito? Vamos lá Quem se inscrever Por aquele link de afiliados Vai receber essa planilha Essa planilha Sem dúvida É a mais segura do planeta Ela não trabalha Com percentual E sim metas diárias Devido a nossa experiência Na bar E mais de 1200 robôs Vendidos para o mundo inteiro E a recepção A resposta dos clientes Que tiveram robô A gente construiu Essa planilha para vocês Vocês vão selecionar A banca de vocês Tem a banca de 10 Até 10 mil dólares Então vocês podem Ficar tranquilos Basta selecionarem A banca de vocês E colocar o valor Você já sabe Que a meta de vocês Era 0,6200 dólares Por dia Então o valor inicial Aqui da banca Vocês vão colocar O 25 Olha só como é que Ela já está toda automatizada Ela já te calcula O seu stop loss Para quem não sabe É o limite de perda E aí vocês já sabem Que perdeu 3 dólares Acabou Vocês só vão operar No dia seguinte Batendo a meta sim Ou não Quando você não bate a meta Quando passa de 3 dólares Você já pausa o robô Ganhando ou perdendo Você parou o seu dia Bateu a meta sim Fizemos 0,62 Porque a nossa banca É pequena É vírgula Não adianta ficar Querendo fazer mais Porque você vai quebrar a banca O nosso canal Ele é excepcional Ele é inédito Porque a gente sempre Vai trabalhar com a verdade Então se vocês quiserem Acreditar em print De gente com 40 dólares Fazendo 50 dólares por dia Vocês podem acreditar Mas eu já aviso Que vocês vão quebrar a banca A banca está há 20 anos aí E ela não dá mole para ninguém Então segue a planilha Que ela é a mais segura Do Brasil Todos que seguiram Essa planilha Ninguém quebrou a banca Temos mais de 800 clientes Fies que seguem a planilha Nenhum deles Quebrou a banca Perfeito Para receber a planilha É só adquirir Qualquer um dos nossos robôs Oficiais Ou se inscrever Pelo nosso link De afiliados Ou futuramente O nosso curso Perfeito Então vamos de operação Vamos de bot Pantera galera Do canal Platistrade Um robô sensacional Sem martingale Ótimo para iniciantes E segurança na operação E a banca mínima Para utilizar Que a gente indica 50 dólares O canal Platistrade Está crescendo bastante Quero agradecer a vocês E hoje Não é um dia propício Para operar Quem operar hoje Sabe que o risco É muito alto De você quebrar a banca E não saiam daqui Que vocês vão ver Um susto Que a gente tomou No finalzinho Tenho certeza Que vocês vão se assustar Também Já deixem o like Para vocês que não conhecem Meu nome é Tari Que eu apresento O canal Platistrade Sou dono do canal Platistrade E trago para você Os melhores robôs do Brasil E todo dia A gente vai fornecer Para vocês Uma estratégia E um robô 100% free Então não saiam daqui Correm com a gente Que é sucesso Você que tem algum produto Você que tem algum canal Alguma estratégia Alguma coisa E quer entrar em contato Com a gente Para a gente fazer Uma parceria Entra aí Nesse e-mail Que aparece na tela Platistrader E vamos de operação Quero agradecer O Claudio Está dando suporte Legal para a gente Do Boot Binary Quero agradecer Minha equipe Meus programadores O Michael Lazzarotto E o Ed Dornelas Quero agradecer Meu marketing O grande Eli Akin Quero agradecer Também O meu grande Programador Está cuidando Da nossa Meu gerente de vendas Ismaír Só a gente Dá a maior Qualidade O Ismaír E o Eli Akin Eles ficam No marketing Trabalhando No meio campo Daqui a pouco Vocês vão ter Uma novidade Que vai pancar Em breve Estou doido Para isso Terminar Não aguento Nem mais Isso aí galera Vamos de operação Então Lembrando que Final de semana Não é dia de operar E você Que adquiriu O robô pirata Você já sabe Por que você não Sobe a sua banca O robô pirata Você compra Robôs falsificados Pessoas que vão No seu privado Vão nos grupos E avisam Tem um Pantera Tem um Snake Tem um Arpia E vendo de graça E vendo de graça Não Vendo de graça É bom né E vendo mais barato Que o canal Pledge Trader Você compra o robô Boa Páscoa Você quebrou sua banca Vários robôs iguais Segurando Na Binary.com Ela pega o sinal O gráfico é dela A plataforma dela Os robôs É o que ela fornece É o que ela deixa Você utilizar E aí ela muda Os gráficos E já era irmão Você já perdeu Então quer lucrar Compre os robôs originais Que cada robô Que vai para os nossos clientes São inéditos Com a configuração Dos dados pessoais Do cliente Então não adianta Vocês Por exemplo Esse Pantera aqui Tá fazendo uma linda Operação Ele não usa martingales Vocês podem observar Que ele sempre recupera O que perdeu Vocês podem ver Que se tiver A Pantera jogada Em grupo Aquele robô Não sobe Banca nem pelo cacete Não sobe Pode observar Não sobe nem com reza Nem se fizer despacho Nem se for lá no Vaticano Falar com o Papa Não sobe Por que? Já compartilhou Todo mundo já baixou Todo mundo já usou O gráfico vai pegando A baile vai pegando Os sinais Olha só Estão usando essa configuração aqui Lá em São Paulo Lá em Minas No outro canto do mundo Lá em Marte Lá na Lua Lá na casa do Capiroto Estão usando O que que acontece Acabou irmão Ela vai modificar o gráfico E vai fazer do jeito dela Aqui a gente pegou A quarta loja Ele deu o time Na sexta loja Ele dá o time também Vocês viram Que ele saiu do momento ruim E entrou na sétima entrada Conseguiu bater a meta dele Então foi algo sensacional A operação do bot Pantera Compre os robôs do canal Pletsch Trader E comece a lucrar Temos a maior equipe De produtores de robôs A maior qualidade Em produtos e serviços Para vocês Então vamos de Snake Vamos de operação com Snake E não saio daqui Que a gente tomou um susto Nessa operação Eu sabia que essa banca De mil dólares Seguindo a planilha Pletsch Trader É perfeita Mas fora isso É muito arriscado Você fazer operações E o Snake Que ele é um robô Bem agressivo Ele começou muito bem A gente já tinha Batido a meta Mas eu quis prolongar E aí o que acontece A probabilidade Da Loja chegar É muito grande A Loja Para quem não sabe É quando o robô perde Então ele vai tomando Uma, duas, três, quatro Loja Mas a banca é grande Muita gente quer operar Quer fazer ver Assustadoras quantidades De um ins por dia E não quebra a banca Se você tem banca pequena O seu lucro tem que ser pequeno Não tem segredo Parem de ficar acreditando Em prints Que colocam em grupos Do WhatsApp As pessoas falsificam Vários prints Jogam para vocês Aí você vai no privado A pessoa Compre o robô A pessoa te bloqueia Nem te responde direito E você perdeu O seu dinheiro E está com o robô bosta Compre os robôs Do canal Pletsch Trader E olha só Ah moleque Olha só a sequência De Loja aí Recuperou com 87 dólares Nada assustador Para mim Eu já até peguei mais Então foi uma sequência De 7 Loja seguida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E esse é o Snake Deixei para vocês aí Eles são robôs Pares e ímpios Diferentes E eu tenho feito Bastante grana Olha só a sequência de Loja Que eu deixei para vocês Verem E conseguimos bater A nossa meta Com certeza Olha aí Sensacional Vamos lá galera Fizemos 26 26,02 Tá Fizemos aqui 100 reais Hoje foi um dia atípico A gente Atípico A gente pegou uma sequência Já estava previsto É final de semana Isso não impede Que outro dia da semana Não aconteça isso Aqui a gente vende robôs A gente não vende milagre Os nossos robôs Eles tem a diferença De ter sido programado Configuração toda inédita E tem feito bastante resultado E bastante dinheiro Para a gente Nas operações Mas a gente tomou um susto Hoje isso acontece Tem Youtube Que não posta resultado assim Sequência difícil Eu posto Estou aqui Minha missão É com a verdade Para vocês Perfeito Então fizemos aqui 26,02 Linda operação Do Pantera e Snake Compre esses robôs E comece a lucrar Na Binary.com Lembrando que Quem comprar esses super robôs Recebe a planilha Mais segura do planeta Para nunca mais quebrarem Por exemplo Vocês colocam O saldo inicial de vocês Vocês vão selecionar Que a meta Foi batida E o seu lucro Olha 26,02 Que foi o lucro de hoje Estou simulando Uma ideia aqui Então 100 Mais 26 126,02 Que foi o resultado Então era toda automatizada E ela se baseia em meta E não percentual Então é muito segura Essa banca Para vocês Começarem a lucrar E ter uma renda extra E buscar enfim A sua liberdade financeira E esse é o nosso objetivo aqui Vale lembrar o seguinte Muitas pessoas falam Poxa Você está lucrando pouco Eu prefiro lucrar pouco E sair no mês com positivo Do que ficar tentando Fazer 30, 40 dólares por dia E tomar fumo Vocês viram que Eu ultrapassei a minha meta Minha meta era de 6 dólares por dia Não tem segredo Olha só A minha banca de mil dólares A minha meta era 6 dólares por dia Cara Pô Fazer 6 dólares por dia 6 vezes 30 São 180 vezes 4 São 160 Pera aí Perdão Perdão galera Não briguem comigo Fizemos 6 vezes 30 São 180 dólares Vezes 4 São 720 reais mensal Todo mês 720 Todo mês 720 Ou vocês subam a banca Para vocês Eu tenho uma banca agora De 5 mil dólares Eu estou fazendo 30 dólares por dia Inclusive hoje Eu estava operando Deu 29 E vocês podem ver Que a consistência Vocês vão buscando 30 dólares Vezes 30 Vezes 4 3.600 reais Com as operações de boa Com tranquilidade Mas não tem segredo Eu não vou emitir para vocês Vendendo um robô Dizendo que vocês vão fazer isso Não vão Se não tiverem a banca É arriscado Eu vejo a gente Printando Banca de 200 dólares 50 dólares Eu não sei de onde Que a galera bota 200 dólares Como banca alta A gente indica no mínimo Para começar na Bary Uma banca de 80 E seguindo a meta Qual meta? 1 dólar e 24 Então essa planilha Você vai ver A banca que você tem Vai jogar para o lado Pode pintar de uma cor Já sabe Que se a sua banca É de 35 dólares A sua meta é 0,93 Não tem segredo Adquira um dos nossos robôs Ou se inscreva No nosso link de afiliados E enfim Tenha a planilha Plat Trader E se baseie em metas diárias E não percentual diário É a chance de você quebrar É de 99.999 Vai cacetada para fora Todo mundo que eu conheço Que opera com percentual Quebra a banca Só para avisar Eu não tenho papo na língua não Eu falo mesmo Se baseie em meta Que vocês vão ter Uma renda extra mensal Perfeito? Vamos para o robô 100% free Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos Vamos lá O Luiz mandou para a gente Esse robô Eu achei muito legal Por mais que ele seja even Ele tem alguma configuração Que o resultado dele Está bom para cacete Foram 76 win 55 loss Isso para um robô de disto É algo que deve ser considerado Eu vou disponibilizar para vocês Foi colocado no grupo do whatsapp Do meu amigo querido O Claudio O Claudio é parceiro Agora do canal Pledge Trader A gente vai trabalhar junto E Estou no grupo dele A galera sempre vai disponibilizar Robôs Igual o canal Pledge Trader E a gente vai fazer um intercâmbio De informação O que eu tiver bom Eu mando para lá O que eu tiver bom Manda para cá Ainda estou com uma gripe braba E a mãe ainda tem Motoclube Evento Miguel Pereira Quem é do Rio de Janeiro For para Miguel Pereira Me dá uma louca A gente se encontra lá A Harley vai rufar Galera Olha só o resultado Desse robô Que eu vou deixar disponibilizado Para vocês E o que é legal Vocês dão no play Olha só Expect Profit Ou Profit É o quanto que você quer chegar Então pode botar qualquer número Maximum Loss Amount É o máximo de loja Permitido da sua conta Pode colocar De acordo com a planilha Pledge Trader O Trade Amount É para você começar Então você pode ver Apertando o Enter Que ele é todo automatizado É um robô bem legal Ele está disponibilizado Para vocês Deixe um like no vídeo Ajude o canal Pledge Trader Eu quero que escreva o seu comentário O que você quer ver no canal Robôs Estratégias manuais Da onde você é Dê um salve Que a gente vai responder Seus comentários No próximo vídeo E diga o que você está achando Do canal Pledge Trader Compre os robôs Do canal Pledge Trader E comece enfim A lucar na Binary Ter uma renda extra Busque sua liberdade financeira E só existe uma maneira Pledge Trader Muito obrigado a todos Excelente sábio A todos vocês Compre o Pantera Compre o Bot Snake Os dois juntos Vão numa promoção sensacional Vamos lá